Eu quero, nesse momento, me dirigir uma palavra aos jovens dessa igreja. Quero que vocês prestem atenção em mim aqui. Todos vocês. Eu já tive a idade de vocês, eu também já fui jovem. Jovens, aprendam a amar a Palavra de Deus enquanto vocês são novos. Aprendam a amar a Palavra de Deus e eu, como alguém que fui salvo aos 14 anos, posso garantir a vocês que vocês nunca se arrependerão. Nunca se arrependerão de entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Nunca se arrependerão de viver para Ele, de viver aprendendo, de crescer, de amar a Palavra de Deus. É um amor inesgotável, você vai amar, amar, amar e ainda você vai precisar aprender a amar. Mas você nunca vai se arrepender. Vocês, enquanto jovens, farão muitas escolhas na vida de vocês. E vocês se arrependerão de muitas coisas. De muitas coisas. Pergunta para os mais velhos depois, de quantas coisas eles se arrependem. Posso fazer uma lista para vocês. Mas eu posso garantir a vocês que vocês jamais se arrependerão. Jamais se arrependerão de entregar as suas vidas ao Senhor com toda a intensidade, com todo o amor, com todo o vigor e passar a viver por Ele e para Ele. Jovens, a mente de vocês é uma potência. Vocês são uma potência. Vocês conseguem memorizar rápido se vocês quiserem. A mente de vocês funciona que é uma maravilha. Quando vocês chegaram na minha idade, vocês vão ver a dificuldade que é para memorizar alguma coisa. A luta que é. Mas agora a mente de vocês funciona bem. Vocês conseguem memorizar. Então canalize a força que vocês têm para conhecer a Deus, para se dedicar a Deus. Para se entregar a Ele. Não desperdice a vida de vocês. A melhor coisa que vocês podem fazer agora é realmente se entregar a Ele. De todo o coração de vocês, vocês não vão se arrepender. Eu sei que vocês têm sonhos. Eu já tive a idade de vocês. Vocês acham que isso é inimaginável para vocês. Vocês acham que eu sempre fui velho. Mas eu já tive sonhos. Quis ser cientista. Quis ser piloto da aeronáutica. Tive muitos sonhos em minha vida. Tudo sonho meio doido, mas tive. E vocês também, eu sei que vocês têm sonhos. Sei que há coisas que vocês querem realizar na vida de vocês. Mas sabe o que vai acontecer no final da vida de vocês? Se vocês alcançarem todos os objetivos que vocês têm, mas não se entregarem a Cristo? Quando vocês chegarem lá, vocês olharão para trás. Olharão para dentro de vocês. E perceberão que vocês continuam vazios. Continuam vazios. Por que vocês acham que muitas pessoas, quando alcançam o topo, ou chegam no objetivo, acabam tirando a sua própria vida? Por que fazem isso? Chegaram lá no topo, não era onde queria chegar. Porque descobrem que ainda falta alguma coisa. Que ainda há um vazio a ser sanado. E é somente Jesus Cristo que pode preencher esse vazio. Somente Jesus Cristo. Jovens, a Bíblia ordena vocês a se lembrar do Criador na mocidade. Na mocidade. Porque chegarão dias ruins. Agora, vocês estão reclamando de chocudai? Isso aí não é nada. Vocês estão reclamando de alguns afazeres na casa de vocês? Ah, espera chegar a fatura, a conta, os boletos na casa de vocês. Espera. Espera vocês terem que ir para a fábrica, trabalhar, lidar com pessoas terríveis. Aí vocês vão ver a dificuldade. Dias terríveis virão. Chegarão para vocês anos difíceis que farão vocês olharem para trás e dizer Eu não encontrei nisso tudo contentamento. É lógico que você não vai encontrar contentamento nessas coisas. Sabe por quê? Porque hoje, ao invés de você usar toda a potência que você tem aí na sua mente, toda a força que você tem para mergulhar na palavra de Deus, para amar a palavra de Deus, para aprender sobre Ele, para estudar sobre os seus atributos, para se entregar a Ele de todo o coração, entregando a Ele toda a sua vida, ao invés de você fazer isso, você está desperdiçando o seu tempo com coisas que não lhe acrescentam em nada. em nada. Lá, no futuro, você olhará para o passado e dirá Não encontrei contentamento nessas coisas. A Bíblia fala que vocês são fortes. Vocês são fortes. Vocês são cheios de vigor. Em João, em 1 João 2,14, João diz assim, Jovens, Eu escrevi a vocês porque são fortes. Veja, vocês são fortes. E em vocês, a palavra de Deus permanece. E vocês vencem o maligno. Por que vocês são fortes? Vocês são fortes porque a palavra de Deus permanece em vocês. Se a palavra de Deus permanecer em vocês, vocês serão fortes. Se a palavra de Deus permanecer em vocês, vocês vencerão o maligno. Eu já tive a idade de vocês. E sei que a maior dificuldade nessa fase, nessa faixa etária, é a pureza. É a pureza. Vocês são uma potência com a mente, com as suas ações, com as suas atitudes. E a mente de vocês pensa tão rápido e deseja coisas que vocês não deveriam desejar para a idade de vocês. Assim sendo, a pureza é uma das maiores, se não a maior dificuldade para se lidar nessa fase. A pureza. Como se manterá puro o coração de um jovem? O salmista já levantou essa questão lá no Salmo 119. Veja aí o versículo 9. Como o jovem pode manter pura a sua conduta? Como? Como é que um jovem mantém pura a sua conduta? A resposta do salmista é Vivendo de acordo com a tua palavra. Vivendo de acordo com a tua palavra. É sendo limpo, conforme o texto nos diz. É estando com o coração limpo, com a vida purificada, santificada pela palavra de Deus. E aí o salmista continua. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Só existe uma maneira de se manter puro. Isso não vale só para jovem não, tá? É para velho também. A pureza consiste em manter, em guardar a palavra de Deus nos nossos corações. Lembra que o papel do Espírito Santo é nos fazer lembrar das verdades que já fomos ensinados? Guarda a palavra no teu coração. Naquele momento de maior tentação, de provação, o Espírito Santo vos fará lembrar dessas palavras. Assim sendo, jovens, a palavra de Deus é o único instrumento de Deus para purificar vossas vidas. Para purificar vossas condutas. A palavra de Deus é o instrumento que nos foi dado para nos mantermos limpos e puros. Aprendam a amar a Deus. Busquem ajuda de quem pode ensinar vocês a amar a Deus. Busquem pessoas mais velhas, pessoas tementes a Deus. Se aproxime dessas pessoas e peça ajuda. Tudo o que vocês fizerem nessa vida vai acabar. Tudo o que você almeja nessa vida vai ficar para trás. Mas aquilo que você fizer para Deus nessa vida permanecerá para sempre. Permanecerá para sempre.